Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você. Hoje nós temos no programa Dr. Eduardo Massaruti, advogado. Nós vamos falar sobre vários assuntos, deixar vocês bem informados e a par de situações sobre doenças raras, o câncer e assim por diante. Fique conosco, porque o Dr. Eduardo já está no estúdio e vamos falar com você. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, sempre em nome de Cicred, a Cicred e a Vale do Pequeria BCD, Paraná, São Paulo. Gente, o Dr. Eduardo Massarucci, ele tem uma participação dia 2 de junho No documentário do Rio Grande do Sul Sobre a situação dos pacientes com câncer durante as enchentes Eu fico pensando como que ficou toda a situação dessas pessoas Das pessoas que estavam precisando de um tratamento adequado Pessoas que ficaram sem tratamento na enchente O Dr. Eduardo fez essa viagem E ele vai contar um pouquinho para a gente como que foi tudo Tudo bem contigo, Dr. Eduardo? Tudo ótimo, Tamires Muito bom ter você por aqui Graças a Deus Eu agradeço, honrado com o convite também É muito bom ter o Dr. Eduardo Massarucci por aqui Ele é de Maringá Anote esse nome Por exemplo, você tem uma pessoa em casa que precisa de um tratamento O tratamento é um pouquinho meio complicado, às vezes E você não consegue nem aquele medicamento que o médico pediu Precisa tomar esse medicamento A e B Mas daí você vai procurar esse medicamento E esse medicamento é caríssimo, caríssimo E daí? Essa pessoa que você ama vai ficar sem o tratamento? Mas você sabe que tem meios? O Dr. Eduardo estará falando sobre este assunto Tudo certo? Tudo certo Então, vamos falar um pouquinho, Dr. A respeito da tua participação, dia 2 de junho Você viajou, né? E até eu vi um vídeo que você gravou E falando da tristeza que era lá Que na verdade ainda tem muitos lugares alagados Muitas pessoas ainda fora de casa Que estão passando por um momento muito difícil de suas vidas Rio Grande do Sul, SOS Vamos falar um pouquinho a respeito Então, Tamires, nós partimos para lá no dia 2 Nós fomos para gravar um documentário A respeito da situação vivida Especificamente pelos pacientes oncológicos Pacientes portadores de câncer E que naquele momento da enchente Muitos estavam passando por tratamento de saúde Tiveram que interromper seus tratamentos E aí eu fui junto com a Lu Braga A organizadora do Simpósio Internacional Do Agro no Combate ao Câncer Ela é a responsável por esse brilhante documentário O documentário ainda vai estrear A gente foi para gravar E logo, logo vai ser a estreia desse documentário E a gente vai mostrar um pouquinho Da realidade desses pacientes E lá me chamou a atenção Que lá tem vários abrigos Nós chegamos lá As águas já tinham baixado Na maioria dos locais Mas a situação estava muito complicada ainda As pessoas tentando recuperar suas casas Pessoas sem locais para morar Morando em abrigo Só que no caso dos pacientes oncológicos Eles conseguiram montar uma estrutura bem organizada Inclusive nós ficamos lá Dormimos em um desses abrigos Montado justamente para pessoas com câncer E que precisavam continuar o tratamento Então com médicos voluntários Estudantes de medicina Um trabalho muito bacana por lá Foi uma experiência muito interessante E a gente viu muita solidariedade assim Lá porque o Rio Grande do Sul Ele está meio que o povo pelo povo lá Essa é a verdade As próprias pessoas estão se ajudando As pessoas que não são de lá São de outros estados também Tem sido muito solidárias lá com o pessoal Mas é uma situação bem delicada E que vai demorar bastante tempo para voltar ao normal Se voltar, né doutor? Em muitos lugares, se voltar Inclusive recentemente tivemos outras chuvas lá Então volta o alagamento E aí está todos aqueles entulhos Móveis para fora Ali nas calçadas Aí molha tudo aquilo O cheiro na cidade é muito forte Isso que eu ia falar E o mau cheiro que fica Ele fica um mau cheiro muito forte Risco de doenças Então é uma situação bem delicada O risco de doenças é iminente É Nossa Com certeza Imagina o que essas pessoas estão passando E muitas pessoas ainda em abrigos Muitas pessoas em abrigos ainda E não sabe quanto tempo elas vão poder ficar naqueles abrigos Mas perderam tudo Não é garantia Não tem nem onde morar Exatamente Então E agora E essas pessoas que estão em tratamento oncológico Por exemplo Porque ali tem pessoas que tem doenças graves Ou doenças raras Que é o que você trabalha muito, né doutor? Sim, sim E levando o teu conhecimento para as pessoas Que estão passando Para os familiares Que estão passando por isso Exatamente É, o que a gente percebeu lá Que a princípio eles estão conseguindo o acesso Apesar de ter mais dificuldade Então depois que as águas baixaram A coisa começou Eles começaram a se organizar Então os locais voltaram a oferecer atendimento A situação começou a melhorar um pouco Mas o detalhe é que Esses pacientes nessas condições Eles não perdem os seus direitos O direito continua o mesmo Ele continua tendo o direito de fazer o seu tratamento De quimioterapia, radioterapia Pacientes com doenças raras De utilizar essas medicações de alto custo Então esse direito não muda Para quem está nessa situação de calamidade Então de alguma forma Esses pacientes têm que ser atendidos Tem que ser feito uma força-tarefa Trabalho com a população Médicos voluntários Município, Estado Uma força-tarefa ali Para que realmente eles possam Ter esses direitos Esses tratamentos garantidos Doutor, nesse tempinho Nesses dias que você ficou lá Junto com o pessoal Que você falou que foi terrível Triste Como que as pessoas Pessoas que tinham que fazer quimioterapia Como que ficou? Não ficou nada prejudicado isso? Olha, provavelmente Muitas pessoas Deve ter ficado É, o que que acontece? Muitas pessoas provavelmente Tiveram uma interrupção Ainda que momentânea no tratamento Depois começou a regularizar Agora, por meio do abrigo, por exemplo Que foi lá Sustentado Organizado Por uma instituição Algumas instituições, né? Mas uma chamada Força Onco Lá De Porto Alegre Eles organizaram bem Esse abrigo Então Criaram uma forma Para que o paciente conseguisse Voltar ali Fazer atendimento Voltar a tomar A sua medicação Ou fazer a sua quimioterapia Ali com médicos voluntários Enfim Então eles conseguiram Começar a reorganizar Essa situação Então teve ali Alguma Alguma dificuldade Algum atraso Mas eles conseguiram Começar a voltar Os tratamentos A sua participação, doutor No nono cenário Das doenças raras No Brasil Em 24 de junho No qual foram discutidas Várias políticas públicas Favoráveis Aos pacientes Com doenças raras É bem interessante isso Foi muito interessante Esse evento Sempre aprendendo muito É, muito Muito Um evento Muito enriquecedor O contato com as pessoas Com essas Principalmente crianças Com doenças raras Com os pais Dessas crianças A gente pôde conhecer De perto Um pouco mais Da realidade Que essas famílias passam Porque não é só Às vezes o paciente Ou a criança Com doença rara Os pais Também sofrem Bastante Cansam muito Com a situação Porque é uma luta Para conseguir a medicação É a luta Para poder Cuidar Da criança Que tem uma doença rara Que demanda muitos cuidados Dependendo da doença Só que foi um evento Muito bem organizado Um evento organizado Pela Uma instituição Chamada Casa Hunter Que já tem um apoio Lá no Rio Grande do Sul Lá eles tem Um chamado Casa dos Raros No Rio Grande do Sul Que eles oferecem Apoio com diagnósticos Mais rápidos Exames De genética E agora Eles estão com um projeto Em andamento Bem avançado Para criar um Hospital dos Raros Na capital São Paulo Então muita gente Vai ser beneficiada E no evento Foi discutida Muita política pública Certo? Muita política pública Para que pacientes Com doenças raras Venham a ter acesso Aos tratamentos Que ainda eles não têm Então por exemplo Pacientes com câncer Já tem Algumas proteções Por exemplo Tem uma lei específica Que fala a respeito Do prazo Para iniciar tratamento Paciente com doença rara Ainda não tem Então todos esses pontos Foram Discutidos Diagnóstico precoce Que é super importante Aqueles testes Que são feitos Teste do pezinho Teste da orelhinha Tudo isso foi discutido Para que se crie Ou se melhore Essas políticas públicas Que estão vigentes Para que realmente Para que realmente Não fique só na teoria Para que realmente Os pacientes Acontece Doenças raras É obrigatório Mais dificuldades A termos saúde Eu volto já já Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa Da poupança premiada No Sicred É isso mesmo Você concorre A prêmios De 5 mil reais Por semana Meio milhão Em outubro E um milhão Em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões e meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Já de volta Do nosso apoio cultural Sempre em nome De Cooperativa Sicred Quem coopera a cresce E dela Rosé Doutor Augusto Legnani Neto E Ofta Vita Doutor A lei dos 60 Isso aqui é bem curioso Sim Até eu vou aprender Agora com vocês A lei dos 60 dias Para iniciar tratamento De câncer Pelo SUS Não existe lei Semelhante Para pacientes Com doenças raras Prestaram atenção Gente Primeiro O advogado Vai falar sobre A teoria De perda De uma Chance Em perspectiva Agora Eu estava Começando em off Com ele antes A respeito até De planos De saúde Cancelados Por motivo De certas doenças Fala um pouquinho Doutor Hoje nós temos Uma legislação Específica Que garante Pelo menos Na teoria Na lei Que o paciente Oncológico Esse paciente Que foi diagnosticado Com câncer Assim que ele tem O diagnóstico Feito lá Por meio de exames Já passou por médico E já foi prescrito O tratamento Por meio do sistema Único de saúde Assim que ele faz Esse pedido Ele apresenta Ele tem O direito De iniciar O tratamento Em até 60 dias Por que? O câncer Ele não espera O câncer Ele evolui Rapidamente Há o risco De metástase Enfim Então ele tem Que iniciar Em até 60 dias É uma situação Que não vem Sendo cumprida Na prática Por isso que as pessoas Acabam tendo que Judicializar Reterir ao poder Judiciário Para conseguir O tratamento Mas a legislação Prevê Só que para os pacientes Com doenças raras Não existe essa previsão Ainda É uma outra Política pública Que foi discutida No evento Que eu estive presente Para que também Se crie uma legislação Que garanta Que os pacientes Com doenças raras Assim que diagnosticado Também possam Iniciar o tratamento Aí eu não sei Se em 60 Ou um prazo maior Mas que tenha ali Um prazo estabelecido Para a pessoa Não ficar perdida Para que ela possa Ter uma previsão Em tanto tempo Eu vou iniciar O tratamento Principalmente Pelo sistema único Sistema único De saúde Que é o SUS Brasileiro Agora Pelo SUS O tratamento Hoje De câncer Doenças raras O pessoal Está tendo O acompanhamento Eles dão O tratamento Para as pessoas Uma boa parte Sim Tamir Mas infelizmente No caso Das medicações De alto custo Esses medicamentos Que são importados Que realmente Tem um custo Muito elevado Na maioria das vezes O Estado nega Nega ou porque Não está lá Naquela relação Que é a RENAME Relação Nacional De Medicamentos Essenciais Ou nega Por outros motivos E o paciente Acaba tendo que Infelizmente Recorrer Ao poder judiciário Aí tem que Contratar um advogado Ou uma advogada E judicializar Para conseguir Essa medicação É bem interessante Isso Porque tem situações Vamos falar Que você tem O teu plano De saúde Principalmente Aqueles planos De saúde Mais antigos E chega E chega um momento Você procura Você procura saber Está em andamento Está em estudo Você pede E o plano de saúde Tem prazo Existe uma resolução Da Agência Nacional De Saúde Que estabelece Tantos dias Para conseguir Uma consulta Tantos dias Para uma cirurgia Se for uma situação De urgência Tem que ter Uma resposta Mais rápida Mas o plano Acaba também Não cumprindo Esses prazos E aí Entra a jornada Do paciente Aí passa um mês Passa dois meses Às vezes até mais tempo E fica lá Sem resposta Às vezes sem uma negativa Quando o paciente Tem uma negativa Facilita Porque aí Se ele não consegue Ele vai Buscar os direitos Dele com mais rapidez Mas às vezes Ele não tem nem a resposta Nem do sim E nem do não E ele fica ali esperando E às vezes O paciente não sabe Que ele pode Recorrer ali Ao judiciário Mesmo sem ter A resposta do plano Ele pode recorrer Ao judiciário Sem ter a resposta Porque aí Ele vai evidenciar Olha, eu tentei A liberação Só que se está demorando Eu não posso esperar A resposta do sim E do não Sim Então não resta alternativa Aí ele tem que judicializar E nesse tempo A doença vai agravando Vai agravando Então é uma luta E você precisa Fazer o tratamento É onde que Você tem mesmo Que eu falo Tem justiça pra isso Né doutor? Exatamente E que muitas pessoas Não tem essa informação Mas tem justiça pra isso Você tem que ter saúde Qualidade Ao menos nós vamos em busca Se tem como Tem um caminho a percorrer Vamos percorrer então Agora Advogado como você Por exemplo Que cuida Essa parte Que se dedicou A isso E que na verdade Essa viagem Que ele fez Para o Rio Grande do Sul Deve se deparado com Vamos falar de crianças Com doenças O direito da saúde Você tem que ser uma pessoa Que se coloca no lugar do outro A gente tem que ter empatia Tem que saber Fazer um atendimento humanizado Um atendimento rápido As pessoas estão com a saúde Da pessoa tem pressa A gente precisa atender Com qualidade Com atenção E rápido É como você se deparou Com famílias Os pais Com uma criança Com doença rara E você chegar ali E ver todo aquele sofrimento A criança sofrendo Os pais Acho que sofrem muito mais Exatamente Não saber o que O que será o dia de amanhã Numa situação toda E é muito importante Ter alguém Um advogado Que está ali Para auxiliar vocês Né, doutor? É, lá no Por exemplo Quando eu estive no Rio Grande do Sul Conversei com No caso Eu não era criança Mas conversamos com Entrevistamos lá Pacientes que estavam ali Com um câncer Um grau muito avançado Muito avançado Quase que terminar O que nós falamos Sem muita perspectiva Mas estava lá Dentro da casa Arrumando Tentando reorganizar Tudo de volta A pessoa ali Super debilitada Um filho ajudando E tentando As pessoas não puderam parar Precisam retomar A vida delas Então a gente viu Por meio desse Do documentário Uma realidade Que a gente não vive aqui E o mínimo Que a gente pode fazer É tentar Se colocar no lugar E ajudar Hoje em dia As pessoas podem Enviar recursos E podem ajudar Financeiramente Que é uma Principalmente encontrando Uma instituição De confiança De confiança séria Só tendo contatos Conversando A gente sempre acha Lá por exemplo Quando estivemos No Abril Conhecemos as instituições Que apoiam esses pacientes Então a gente sabe Que eles estão fazendo Um trabalho Correto Honesto Então a gente pode enviar Com mais segurança Com mais tranquilidade A gente sabe Que o recurso Vai ser bem aplicado Quando você esteve lá Que você ficou Quase que No acampamento Com as pessoas Você conversando Com as pessoas O teu conhecimento Você com certeza Você deu esperança Para muitos também Como existe caminhos A percorrer E que com certeza Terá resultados Sim, sim Sempre que a gente pode A gente faz isso Coloca ali É um advogado Bem humano mesmo Passa as informações E lá eu tive a oportunidade Claro que o objetivo Era gravar Especialmente o documentário Ter esse contato Com as pessoas Ver a realidade Mas para os pacientes Oncológicos Especificamente A gente Me coloquei à disposição Para dúvidas Que eles tivessem Dificuldades no tratamento Enfim Qualquer tipo de negativa A gente ficou à disposição Para atendê-los Da melhor maneira possível Agora esse documentário Eu vejo assim Como uma benção Achei muito interessante Quando eu te vi No vídeo Lá no Rio Grande do Sul E falando a respeito Do assunto O que você foi fazer lá O que vocês estavam Fazendo lá Foi muito interessante Muito bacana Imagine só Quando esse documentário Estiver pronto Deve ser muito emocionante Com certeza E também Vai dar mais visibilidade Exatamente A intenção também era essa É mostrar uma realidade E que mais corações Fossem tocados Para poder Oferecer ajuda Porque o que acontece O Estado Ele vai enfrentar Nos meses aí Subsequentes Uma grande dificuldade De recursos Enfim O Estado Vai ter Uma diminuição Em arrecadação De impostos Porque as pessoas Estão Pessoas ficaram Desempregadas Profissionais Autônomos Que também não estão Conseguindo trabalhar Tem locais Depois que as águas Baixaram Tem locais Que não estão Funcionando ainda Então o comércio Não está girando A economia Não está girando Isso vai Gerando impacto O aeroporto Está parado Está parado Ainda será? Está parado Tem uma previsão Talvez do final Do ano De retornar Nossa Então isso impacta Na economia Impacta na vida De todos lá É porque foi Uma grande Catástrofe Para a gente Encerrar Vou te fazer Uma pergunta Assim Você é um jovem Né? Você Se formou Começo ali 2002? 2003? Você Começou a trabalhar Como profissional Como advogado Por que você escolheu Essa área Tão delicada Doutor? Olha Eu creio que foi Essa área Que me escolheu Essa área Que me escolheu Você não escolheu Você foi escolhido É Porque é uma área Que tem muito a ver Com a forma Como eu me relaciono Com as pessoas Essa é uma área Que demanda Um atendimento Humanizado Que nem eu disse Que é o atendimento Olho no olho Com atenção Que está mais Preocupado Com o paciente Certo? Com a saúde Com os direitos Que eles têm Com a dor da pessoa Então eu acho Que esse meu Jeito de lidar Com a vida Lidar com as pessoas Foi uma área Que eu Eu tive afinidade Por isso Porque Sempre que chega Um paciente O relacionamento É esse Um relacionamento Aberto Transparente No tete a tete Como eu disse No tete a tete Um papo aberto Franco A gente acaba criando Depois ali Um vínculo Esse paciente ali Acaba confiando No nosso trabalho Retorna quando precisa Então Basicamente aí Eu creio que foi A própria A área aí Que me escolheu Mas é muito bonito É emocionante O seu trabalho Porque eu Todo o tempo De trabalho Que a gente tem Na TV No meio de comunicação Em si Eu nunca me deparei Com um profissional Que trabalhasse Nesta área E com tanto afinco Quanto você Doutor Eu Eu fiquei muito feliz Em te conhecer Eu conheci ele No No congresso Né Foi no congresso Que a gente se conhece Foi lá no Agro Isso Lá em Cascavel Então Ali a gente Passou a ser amigos E eu Gosto de conversar Com o doutor Eduardo Massaruti Advogado Porque Ele sempre Passa conhecimento E ele não fica ali Como dizem De braços cruzados Ele vai em busca De conhecimento Ele sempre está Em busca De algo diferente De novo Para levar até você Para ajudar você Paciente Ajudar as famílias Que estão precisando Tanto De ajuda Né De um alento Às vezes está Numa situação difícil Mas chega uma pessoa E dá uma palavra De conforto Ou Isso tem solução Isso dá vida Dá alegria Dá ânimo Dá esperança E você é assim Você leva Esse ânimo Essa esperança E que tudo Tem um jeito Obrigado pelas Palavras Tamir É isso que eu vi Ele é muito humano É muito humano mesmo Muita gente fala assim Nossa Nem parece que ele é advogado É uma pessoa simples Humilde Doutor Eduardo Massaruti Ele é de Maringá Você quer deixar algum contato Teu Mídia Instagram Eu divulgo Vamos deixar o Instagram também Onde vou encontrar As informações Orientações Que eu passo para os pacientes São É informativo Né O meu trabalho Basicamente Pelo Instagram Eu faço Principalmente E o meu Instagram É o Arroba Eduardo Advogado Da Saúde Ótimo A pessoa entrando lá Ela vai ter acesso A bastante conteúdo Pra poder aprender A se proteger melhor Dessas negativas abusivas Tanto do plano de saúde Quanto do SUS Exatamente E se caso Vocês aí Que acompanharam Esse nosso bate-papo Essa matéria Está lá no meu canal No Youtube Vai ficar lá Pra vocês Se caso Vocês ficarem Ficaram em dúvida Em algo Que nós conversamos Aqui Pode deixar Perguntas Eu tenho E-mail Programa Datamires Arroba Gmail Ponto com Você pode Deixar lá No meu e-mail E nós temos Também O nosso Celular O nosso Whats Que é de trabalho 4 4 9 9 7 5 5 7 7 9 4 Pode deixar Lá as perguntas Dúvidas Ai eu não entendi Direito isso Porque o programa É rápido Mas deixe lá Sua dúvida Daí o doutor Vem lá de Maringá Para o Marama E vem aqui Responder Com todo amor Carinho e dedicação Que você merece Porque você merece Toda atenção Por isso que ele está aqui Para que vocês tenham Mais qualidade de vida Doutor Muito obrigada Por ter vindo Mais uma vez Então procure ele Lá no Instagram Ele já deixou O endereço Para vocês E saúde Para todos E vamos esperar O documentário Que a gente vai passar Aqui na TV Para que todos vocês Possam assistir Nós vamos colocar Isso para vocês Tanto na TV Quanto lá no Youtube Vocês irão acompanhar Porque vale a pena Nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Passaram E estão passando Ainda muitos Por momentos difíceis E principalmente Quem está aí Nessa fase de tratamento E cuidando da saúde Principalmente As doenças raras Que às vezes Tem solução Com aquele medicamento Tão caro Medicamento de 600 mil Um milhão Dois milhões Como já aconteceu De ser liberado Pela justiça O medicamento De 17 milhões Tudo tem solução Então Entre em contato Com o Dr. Eduardo E tire suas dúvidas Ele está aí Para ajudar vocês E esclarecer tudo Ok? Eu vou para o apoio cultural E volto já E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Entre lá no nosso canal No Youtube Dê um joinha Curta o nosso trabalho Lá tem milhares de vídeos Que vocês poderão acompanhar A respeito da saúde Matéria Que eu já fiz Eu já fiz É a terceira matéria Com o Dr. Eduardo Massarucci Ele que é advogado De doenças Câncer Doenças raras E que pode estar ajudando vocês Então Ele sempre estará por aqui Deixando o recado E trazendo as novidades Porque de vez em quando Na lei aparece Alguma coisa nova Ele estará trazendo para a gente E nós queremos saber Nós fazemos questão Beijos e abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto A qualquer momento Com muito mais informações Para vocês Diretamente da TVUP A TV feita por você Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Prêmio Da Sicredi 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre Poupança No Sicredi Que é premiado Tem sorteio semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Olá Eu sou Thiago Coelho Gimenez Gerente do agro Do Sicredi Aqui do Shopping Paládio Em Umarama Da cooperativa Vale do Piquiri Estamos aqui Para falar Do novo plano safra E das linhas de crédito O novo plano safra Está para sair Estamos aguardando Como que vai ser Ainda não temos definições Mas acreditamos Que vai ser semelhante Ao do ano passado E as linhas de crédito Que estarão disponíveis Óbvio Que ainda não sabemos Mas o que a gente pode Afirmar Que custeios Custeio agrícola Custeio pecuário Moderfrota Para aquisição De máquinas As linhas do Pronar Para atender O pequeno produtor A expectativa Como todo ano Já há muito tempo Vai estar disponível Com recurso O Sicredi Está aqui para atender Vocês em todas Essas linhas E orientar Em tudo o que precisa E ainda temos Todos O aparato De seguro Necessário Para que você possa Trabalhar com tranquilidade Assim como Para atender Os requisitos Para que você possa Acessar as linhas De maneira Confortável E sem preocupar Com o que pode Acontecer no futuro Então nós temos Essa linha de seguro E toda a linha Para atender As suas necessidades Do agro Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho